Agora você vai conferir as notas de corte do SISU 2022 e tem uma tabela completa para você escolher seu curso. E olha só como é tudo bem simples. Você vai passando a imagem, em cima vai ter o nome da cidade e a tabela com o nome do curso, da disputa e a nota. Aqui são as cotas, ou seja, ampla concorrência, escola pública, cota racial e outras. Tudo em ordem alfabética. Agora é com você. Boa sorte! Boa sorte! Boa sorte! Boa sorte! Boa sorte! Legenda por Sônia Ruberti